Fazer com que a minha fala chegue até aí, porque esse teatro é grande, então eu queria agradecer demais o convite da coordenação de teatro e dos professores de vocês, que eu vejo que vocês amam esses professores. Então eu fico muito... Oi! Olha só que emoção já ser recebida com essa diversidade, muito legal. Amei já! Olá! Então, gente, como o Luciano falou, eu sou professora de dança, mas eu queria dizer que o que eu vim falar para vocês é sobre esse sentimento que vocês expressaram com palmas, com essa palma aqui, pelo amor pelos professores da arte de vocês, de todos que foram nominados aqui até eu. Então já agradeço. Alguns de vocês eu conheço, porque a Escola Brasilia França tem um processo de formação, então eu conheço vocês lá da arte de educação, dos bastidores, porque eu gosto é de ficar lá. Então, quem me conhece lá da arte de educação? Levanta a mão! Quem já me viu lá na arte de educação? Quem veio da arte de educação? Quem fez a arte de educação? Legal! Então, parabéns de continuar aqui e que bom que o teatro faz esse processo de continuidade, né? Depois que passa pela arte de educação, então vai para as especialidades. Então, eu sou professora de dança, né? Sou lá do curso de dança, da Faculdade de Educação Física e Dança. Tenho aí uma trajetória que circula pelo Brasileu, então eu sou da casa, e não sou da casa, né? Não sou do Brasileu, mas por estar na UFG, eu dialogo muito com a Escola Brasileu França. Então, fico feliz por estar aqui com vocês. E eu vim contar um pouco da minha formação artística, né? Então, eu danço. Esse convite foi cheio de emoção, porque faz 40 anos agora, em 2024, que eu danço. Então, imaginem a minha idade. Você faz 40 anos de dança também? Oi? Você faz 40 anos de dança também? Não, desde o tempo eu não faço. Já vou contar. Eu já fiz. Então, faz 40 anos de dança e eu estou comemorando esse ano, né? E dentro dessa trajetória da dança, eu também fui bailarina, fui estudante de dança, passei por vários estilos de dança. Não passei pelo estilo que a colega perguntou ali. Depois, vocês vão mexer de perguntas, tá, gente? Eu quero uma pergunta de cada um de vocês, antes que eu esqueça, tá? Depois, a gente vai vir para cá e eu gostaria de perguntas. Então, eu passei por vários estilos de dança e elas estão todas no meu corpo. Depois, vocês vão descobrir quais são. Alguns de vocês já sabem, mas também não sabem toda a minha trajetória. Então, eu vim contar para vocês esses 40 anos de dança, que eu não parei de dançar um ano. Dos meus 7 anos, agora eu não trago a idade. Dos meus 7 anos até agora, 40 anos da minha vida, eu me vi dançando ou ensinando dança. Em escolas, que nem o brasileiro, em escolas públicas, né? Depois, eu queria perguntar para vocês, quem teve dança ou teatro na escola? Lá na escola onde estuda? Levanta a mão para o meu velho. Eu não tive. Na minha época, eu não tive o que esse estado de Goiás ainda preserva. Então, são vários espaços de dança. Eu fiz dança e fiz balé. Quero saber se vocês conhecem a cidade que eu morei e me formei em balé. Se chama Alegreta. Alguém conhece? Não, não, não. Eu não conheço. Eu não conheço? É lá no Rio Grande do Sul, lá no finalzinho do Brasil. Conhece? A minha mãe já conhece. Nossa, então... Oi? Alegreta. Alegreta, o nome da cidade que eu fiz o balé até os 18 anos. Essa cidade... Eu costumo apresentá-la como a cidade do poeta Mário Quintana. Alguém conhece o Mário Quintana? Eu passarei, o passarinho... Alguém conhece o poeta? Se não conhece, que bom que vocês conhecem. Então, eu cresci muito orgulhosa da cidade onde tinha arte. Eu fiz balé lá, me formei e depois eu fui morando em outros estados. Então, eu vim contar para vocês sobre essa trajetória. E quando eu me tornei professora de arte, professora de dança. Quem sabe aqui, com a idade de vocês, quem já imagina qual profissão vai querer exercer depois que crescer ou quando estiver crescendo? Porque a gente também pode exercer enquanto estiver crescendo. Quem já sabe aí? Eu sei. Já tem certeza do que vai fazer? Não, eu tenho umas 20 opções. 20 opções, tá bom. Quem tem só uma? Fala, você. Olha só, quase parecido com a minha história. Você que levantou o braço para o final, ali. Isso, do lado. Isso. Atriz também. E você? É advogada. E você? Eu tenho um ponto, vou falar bem rápido. Atriz, artista de bola, artista de papel, artista de arte, artista de arte. Artista. Para finalizar, você, lá no peitinho, vai. Diplomato. Diplomato. Então, quando eu tinha por volta dos 10, 14, 15 anos, eu também já sabia o que eu queria fazer. A primeira coisa que eu não tinha dúvida, eu queria estar na arte, dentro da arte. A minha vontadezinha lá no início... A minha vontadezinha lá no fundo, porque eu gosto muito desse lugar aqui, que é o palco, e de ser... e de expressar toda a minha arte. Eu sempre me completei muito quando eu entrei. Quem lembra da sua primeira aula de teatro que fez? Quem lembra da sua primeira aula? A roupa que estava, o professor que estava, qual foi o jogo teatral que fez? Quem lembra? Nossa, todo mundo lembra? Mas foi agora, esse ano ou não? Faz quantos anos? Faz 40 anos atrás? Não, faz 5 anos atrás. Eu quero saber, ó... Esse é o desafio que eu lanço. Talvez eu não esteja mais no mesmo convívio que vocês, mas não estou brincando, né? E o que eu estou querendo dizer? Eu lembro da minha primeira aula de balé, há 40 anos atrás. Eu lembro a roupa que eu estava, eu não estava com aquela roupa... Pense em uma roupa de aula de balé, rapidinho. Pensem, não quero saber agora. Pensem, qual é a roupa quando eu falo? Na minha primeira aula de balé, que roupa vocês acham que rapidamente uma bailarina usa? Você. O maior. O maior. O maior. Maior é a mesma coisa que color. Que cor? Eu pensei em preto. Eu, 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 eu. Ok. Só mais uma dica, que roupa que eu estava usando, da cabeça aos pés. Só mais um utensílio que você... Quem não está ainda, vai. Celinha, celinha de cabelo. Uma meia calça. Uma meia calça, né? Celinha de cabelo. A cor é a velha. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa, ó, guardem essa pergunta, porque eu quero hoje também ensinar alguns conceitos pra vocês. Conceito é algo que eu não pego, mas ele está na nossa prática no dia a dia. O meu primeiro dia de aula, eu tinha uma escola de balé, a mais barata que tinha na minha escola. Só pra dizer isso, tinha três escolas de dança na mesma cidadezinha pequenininha do Alegrede. Tinha três. A mais barata, que eu ofertava o balé mais barato, era o que a minha mãe conseguia. E quando eu fui, eu não tinha nem meia, nem sapatilha, nem colão, rosa, nem preta, nem colão. Você foi com aquela roupa de jazz que eu sou super rasgada, de boa. Não, amiga, é 83. Eu nem sabia o que era roupa de jazz rasgada naquela época, tá? 1,983, 1,984. Ó, eu vou contar pra vocês. Isso que vocês imaginaram rapidamente como uma roupa do primeiro dia de uma criança, que no caso era menina, usada pra dançar balé, isso é o que a gente chama, eu já Vou entrar nos slides Chama de hegemonia Porque eu fecho os olhos E naturalmente vem como natural Então uma criança com balé Só pode usar essa roupa Só para finalizar minha primeira história Quando eu fiz a minha primeira aula de balé Eu usei o maiô de ir para a piscina Para a praia Vermelho Uma saia de babadinho branca Com bolinha vermelha Sem penha calça e de pé descalço Sabe por que eu estou contando isso? Mas mesmo assim Quando eu cheguei na sala de aula E vi aquele monte de barra Que é aquele barra que vocês sabem Aquele que segura E que eu fiz a minha primeira posição Sem cair Tendo apoio da barra E que eu fiz o meu primeiro demiplier Eu lembro dessa sensação E falei daqui eu não quero mais sair Mas eu também lembro Que eu me sentia diferente Das minhas amigas A única coisa que eu tinha Como referência de balé É que a minha mãe fez o tal do Que eu fiquei 18 anos Sem desmontar ele Depois eu soltei Porque também eu me reconhecia Naquele coque E depois eu também tive Professora de balé Que falou Olha Não precisa necessariamente usar o coque Por que eu uso o coque? Ah Tem uma exigência do coque Então eu vou usar Então foi assim que eu comecei Como a equipe do Brasileiro Fez um esforço tremendo Muito Competente Obrigada Para projetar Eu vou voltar ali Para a projeção Mas a gente vai continuar Essa história Então eu vim contar A minha trajetória Para a gente falar Sobre corpo Sobre essa vontade Que vocês têm Da profissão Eu vou contar Quando eu virei professora E o que Que até agora Eu carrego de ensinamento Nesses 40 anos Então eu vou voltar para lá Não sei se vocês viram No cartaz Se vocês prestarem atenção Sempre quando a gente Dá uma palestra A gente escolhe um nome Como o nome da peça O nome do nosso livro O nome da novela Eu também tive que criar um nome A professora Lívia perguntou Do que você vai falar? Aí eu criei esse nome Poéticas de si Poéticas é o que fazer artística Quando aquela vontade de vocês Vai para o palco Quando ela se transforma Fala, movimento, gestos, cena, luz, câmera, ação Então a poética de si É como eu me conto A partir de mim mesma Ou a luz melhorou Obrigada E por um caminho de fazer pensar dança Que promova novas alteridades Quem conhece essa palavra alteridades? Alteridade Ali no finalzinho diz Novas alteridades Quem conhece? Vários professores também Quem conhece a alteridade aí? Não, é a alternativa Alteridade Lembra que eu falei Que hoje de tarde A gente vai sair com alguns conceitos A gente já falou sobre hegemonia Agora a gente vai falar sobre alteridade O que você acha que é alteridade? Etimologicamente está começando bem Então eu altero o que? Tipo, mudando Tipo, mudando Ele Mudando Estou aqui, né? Aí eu altero o espaço Posição Posição Tá bom Mas assim Alteridade Não significa Eu estou aqui Porque eu estou sozinha no palco Se tivesse o Luciano comigo Eu ia colocar o Luciano Na minha frente Ia olhar no olho No fundo do olho dele Mesmo que de longe Eu vou até até colocar o óculos Alteridade É quando eu altero A minha posição E procuro entender O outro ator O outro professor A outra pessoa É como a gente Não sei se os pais de você Já falaram Algum professor falou Se coloca no lugar do outro Para ver se é bom Alguém já me escutou essa frase? Já A professora falou? A professora falou? É quando alguém te convida Para se colocar no lugar do outro Mas é de verdade Não é de mentira Ah, tá Agora eu atendi A dor dele Ah, tá Agora eu atendi Por que ele está nervoso Antes de entrar no palco Ah, tá Agora eu atendi Por que ele não fala Ah, tá Agora eu atendi Por que ele está triste É mais ou menos assim Só que a gente vai falar De uma coisa séria Que é realmente Se colocar no lugar do outro E entender Por que que o outro Vive, se expressa Fala, come Daquele jeito Porque quer ele nos dizer Que todo mundo é igual Só que a gente não é igual Quem gosta de doce aqui? Quem gosta muito de doce? Baixa a mão Quem gosta muito de salgado? Tá bom Quem gosta de gelado? E como é que ficaria o diálogo De uma pessoa que gosta muito de doce E a outra que gosta muito de salgado Se você tivesse que fazer uma peça Onde um só gostasse de doce E o outro só gostasse de salgado Então eles se colocam No exercício de alteridade É isso aí Nós vamos chegar mais rápido Nesse conceito Mas já estamos lá Olha só Qualquer mudança Aqui sou eu Lembra que eu falei Que eu dançava? Então aqui eu fui Rememorar É importante também Contar para os professores Que quando eu recebi Esse convite Da Lívia Eu escrevi uma carta O ano passado Que vai sair num livro E é uma carta Que me convidava A pensar na minha trajetória Então esse nome Poéticas de si Para chegar em novas alteridades É a resposta dessa carta Que eu fiz para o curso Para o programa de performance culturais E essa carta foi respondida A uma grande amiga E uma parceira Inclusive de trabalho Aqui do Brasil Que não está mais Que é a professora Renata Curado Ela me perguntava Sobre a minha carreira E como que eu encontrei Ela me conhece hoje E ela queria saber O que eu vivi Na arte Para chegar Até onde eu cheguei Com o que eu acredito Com o que eu faço Com a minha arte Então esse é um convite Para vocês E aí eu respondi Essa carta Então a sequência Dessa fala aqui É a sequência Dessa carta Que vai ser lançada Num livro epistolar Que fala sobre cartas Quem já escreveu Uma carta para alguém aqui? Vocês? Ninguém escreveu Carta para ninguém? Nossa! Só que na nossa época Na minha época Era carta no papel Enviada pelo correio Vocês já fizeram isso? Já mandaram? Quando estava na pandemia Quando estava na pandemia Eu mandava carta Para uma amiga minha Pelo correio mesmo Eu guardo até hoje Nossa! Que legal! Que bom saber Que foi agora Na pandemia Então essa é uma forma De escrever Eu escrevi uma carta Para essa colega Me contando sobre mim E aí eu lembro Dessas fases Aqui é lá em Alegrete Mesmo dançando Onde eu danço Todo mundo consegue ver Então aí eu tinha Por volta de uns 12 Já 14 anos Mesmo tendo iniciado Com 7 anos E aí eu lembro Que aqui é um balé clássico Que se chama La Fille Magardie Que é um balé de repertório Com uma colega Essa aqui é uma cena Mais dramática Porque é um balé Muito pantomímico É um balé que É muito próximo ao teatro A gente precisa fazer Muitos gestos Para que algumas cenas Sejam traduzidas E não dançadas Literalmente com a técnica Do balé E eu gosto muito Desse balé Porque ele me fez Interpretar Para além Da técnica Para mim Me marcou Eu tinha 14 anos Quando eu dancei Pode perguntar E você está com sapatilha de ponta? Estou Estou, né? Sapatilha branca de pontas Mas nesse balé Eu também danço Com tamanco De madeira E danço Com sapato Então Porque tem partes Que a gente chama De Danças Folclóricas, né? Isso Que trata a história E a cultura Daquele país, né? Tem pergunta Que eu vou só continuar aqui Nessas minhas lembranças De balé Quando eu olhei Para trás E quando eu fui Dê Nossa O que eu dancei? O que eu aprendi? Como é que foi esse corpo? Eu comecei aqui Essa frase Ela é muito grande Mas ela é importante Lá no início do slide Foi assim que eu Como viver dançando Sendo Sentindo No mundo Como o outro Então Para quem faz arte Aqui a gente está falando Com pessoas que fazem arte Que querem ser artistas Ou que tem arte Como No seu dia a dia É como que a gente Vive Sendo Com o outro Eu não posso Me pensar Sozinha Vocês não estão Com o colega Aí do lado? Sim Quando vocês Vêm pra cá Com o acenar Eu não preciso Da atuação Do meu colega Pra minha cena Ficar legal? Sim Vocês acreditam nisso? Sim Em exercício de aula Eu não Divido com o meu colega A cena? Sim A gente Dividiu Não precisa ser só Não precisa ser só dançando Pode ser fazendo arte Sendo E sentindo Gente Quem acredita aqui Que a arte Ela instiga os sentidos da gente De quem está aqui E de quem está assistindo Quem acredita nisso? Quem se emociona Quando faz um bom exercício Na escola de teatro? Quem se emociona Quando recebe aplausos Quando está aqui? Sentidos Sentimentos Sinestesia Tudo vem da mesma questão Quando a gente Se arrepia Quando vê um bom texto Quando vê um corpo Atuamente presente Não é verdade? Então é isso que eu quis Colocar naquela frasezinha lá É sendo E sentindo Com o outro É aquele outro Que eu perguntei pra você Sobre a alteridade É quem está dividindo A cena comigo A vida comigo O lanche comigo A tarefa comigo Ou está muito distante de mim Mas eu lembro dele Então é isso Aqui ó Eu já contei muita coisa Que tem nesse slide Pra mim a dança Quando eu inicio com 7 anos Ela abre um portal De imaginação Eu me imagino Obviamente no balé O que eu posso me imaginar? Eu já me imaginei Uma Vamos de novo Para as hegemonias Quais são os principais papéis Que o balé Que vocês lembram do balé Inclusive eu já fui Uma fada açucarada Com açúcar bem queimado Um açúcar assim Que vai ali Mexe, mexe, mexe Não é nada que eu Então eu fiz uma fada açucarada Que eu adorei Porque ela era uma fada açucarada Com açúcar queimado Mas o que não pode faltar no balé Príncipe Falta em algum desses balé Não tem príncipe Nesses balé não? Sim Lá do Giz não tem príncipe? Sim No quebra-nós não tem príncipe? Sim Isso Então quando eu digo aqui ó Que abre um portal De imaginação Nos meus primeiros 20 anos De dança Era esse portal Que abria pra mim Eu quero ser a fada açucarada Eu quero ser a princesa Lora Eu quero ser o corpo de bairro Do Don Quixote Eu quero ser o cupido Do Don Quixote Estou falando alguns papéis Que eu fiz de verdade, tá? Depois pode procurar lá É verdade Então era essa a imaginação Que eu tinha Por quê? Porque aquela arte Da dança clássica Me mostrava só isso Não me mostrava ainda Esse jazz com roupa rasgada Que a colega me mostrou Naquela época Até os meus 20 anos Eu só sabia dançar De tutu bandeja Ou tutu romântico E com aquela sapatilha Que vocês viram lá No mínimo Uma sapatilha de meia ponta Quando assim era exigido Então era essa a imaginação Que eu tinha naquela época E depois Quando eu olhei pra trás Agora com 47 anos Não, não fiz 47 ainda Eu vou fazer Fim 46 Quando eu olho pra trás E vejo aquela marlene lá Eu percebi assim Como agora Vocês tem chance Aqui no Vasileu E em outros espaços também Acredito que na minha cidade É alegre de também De ver que não é só valer Me digam aqui Uma enxurrada de danças Que vocês conhecem Vai Que tipo de dança Vocês conhecem Vai Você dante o coro Eu já botei Dança do lente Dança do lente Dança do salão Hip hop Hip hop Que talk Favô 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 Tá, ok, ok Sabe por que eu pedi Essa enxurrada? Porque eu sabia Que vocês são espertos E isso tá no nosso mundo Que bom que vocês sabem Que tudo isso é dança Tudo isso é dança Então quando eu escrevo aquela palavrinha ali difícil Que é monocultura da dança Pode ser monocultura da arte Mono é uma só cultura Então o que significa? Que predomina uma cultura só de dança Na minha época, na minha cidade No meu recorde, na minha trajetória Eu não tinha essas outras danças Como opção de entrar numa escola formal de dança Eu quero fazer forró Na minha cidade Eu fazia isso no lazer, nas festas, nos aniversários O jazz, muito menos, foi depois que chegou A dança de rua, década de 90 Ainda estava se formando nesse contexto Para ir para a escola Não tenho dúvida que em bairros e clubes Se fazia sempre, se fez danças urbanas Mas dentro de uma escola de dança, não tem Então olha só, um outro conceito que a gente está trabalhando aqui Monocultura É quando alguém diz para vocês Que só tem um tipo de teatro para fazer Um tipo de dança para fazer Um tipo de música E mais do que isso Que esse um tipo, ele é melhor do que todos os outros Vocês, sabidos que são A média de idade aqui Tirando os professores é de uns 10, 12 anos, né? Vocês realmente acreditam num discurso que diz para vocês Que um tipo de arte Um tipo de dança Um tipo de teatro é melhor que o outro? Não, não Eu não senti firmeza Vocês acreditam que Eu vou reformular de novo Vocês acreditam quando uma pessoa chegar e falar para vocês Que só um tipo de dança Um tipo de arte Um tipo de teatro É melhor do que os outros? Não! E o que eu digo que é melhor do que... É, isso é bom Por quê? Porque a gente tem um valor dado naquela arte Você sabe que o que a gente faz aqui no palco É um bem cultural Tem um valor Não é só um valor do figurino Mas é um valor de uma peça Que é apresentada aqui no teatro E essa peça Alguém pagou por ela Se foi o Estado Se foi a bilheteria Se foi os pais de vocês Porque, por exemplo Eu sempre paguei pela minha arte Eu não tive essa opção De estudar numa escola pública Eu paguei pela minha arte Até os 18 anos Ou seja Eu pagava mensalidade Eu pagava o meu figurino Eu pagava aquela sapatilha de ponta Que, aliás, naquela época Custava mais caro que agora Que era muito difícil Chegar uma sapatilha Naquela cidade Não tinha nem loja Eu tinha que ir a Porto Alegre comprar Sim Então, é isso Quando a arte é feita Será que a arte Que é feita aqui no palco Ela vale mais ou vale menos Que uma arte, por exemplo Na área teatral Ou cênica Ou da performance É apresentada lá na praça Qual que vale mais? As duas são iguais Sim Sim A gente, assim Pode terminar a história Dizendo que as duas Podem ser iguais, sim Só que essa monocultura Ela existe Vocês vão descobrir Aos poucos Que alguém diz pra nós Ou muitas pessoas Dizem pra nós Das diferentes formas Que uma arte Vale mais que a outra A gente é que tem que ser esperto Pra detectar Hum, então isso é monocultura da arte Sabia? Eu escutei isso Alguma professora me disse isso Tá? Então, isso eu descobri Olhando pra trás agora Com toda a bagagem Que eu Consegui levar E ainda tô Ainda carregando outras coisas Na mochila De conhecimento Pra questionar Aquela minha fase Dos primeiros 20 anos Da minha arte Que eu fiz Só que nessa época aqui Lá no Rio Grande do Sul Eu também me tornei Professora Tá? Eu também me tornei professora Eu queria contar pra vocês O primeiro Eu preciso que vocês me falem O horário Porque E quando eu me tornei professora Eu me questionei sobre Esse corpo que ensina Esse corpo que dança Que corpo é esse que entra Na minha sala de aula Eu vou contar uma outra Pequena história Que faz parte da minha trajetória Que tá nessa carta Aos 14, 15 anos Eu dei minha primeira aula De balé Porque a escola pedia Que assim fosse Pra mim me formar E nesse dia de aula Sabe o que chama Baby class? Aqui também tem o baby Porque é balé Pra crianças bem pequenas De 5 Até às vezes 7 anos É primeiro da escola Nesse dia que eu fui Da aula No meu primeiro dia Eu lembro que eu falei Que eu lembro Do meu primeiro dia Quando eu tava Na escola Agora eu lembro Do meu primeiro dia Como professora Nessa mesma escola Eu fui entrar Na aula Quem sabe o que é É fita cassete Eu sei Eu sei Vocês já sabem Já viram Aquela fitinha Assisti? Ah, mas é fita cassete De música Não é de vídeo É ouvir música Naquela fitinha Alguém já viu? Cheio de um fiozinho Que passa de um lado Do outro Tá Na minha época Eu dava aula de dança Com aquela fita cassete Que eu tinha que achar O local da música Apertar no play No pause E vai e vai Vocês estão vindo Aí que vocês conhecem Né? Era o desafio E eu virei Pra Naquele aparelhão Né? De som Tinha O vinil Mas no meu caso Era a fita cassete E eu falei assim Faça um círculo E virei Né? Faça um círculo Porque quando a gente Tá no início de dando aula A gente prefere nem enxergar Os alunos Pra não ter problema A gente não olha de verdade A gente acha um todo Ah, já entrou todo mundo na sala Então, primeira coisa É soltar a música Aí eu virei de costas Pra eles Falei Formem um círculo Quando eu virei E que eu vi o círculo De crianças pequenas Elas estavam lindamente Num círculo Primeiro dia de aula Só que Tinha uma das crianças Que eu não vou falar não Porque eu não lembro Ela ficou como uma Como um emblema pra mim Ela não tinha Uma parte do braço Ela só tinha até aqui Ó Sabe? Ela tinha Aqui ó Uma má formação congênita Que ela nasceu Sem o bracinho E aí quando eu olho Aquela roda A menina A coleguinha dela do lado Com toda a espontaneidade De ver a diferença Ela me perguntou assim Professora Como é que eu vou dar a mão pra ela Se ela não tem mão? Sério? Sério Tipo Ela tava errada? É mais ou menos Porque errada eu acho Ele já falou a solução Rapidamente ali O que você faria? Eu ia cuidar no braço Não E eu não falo Vocês dois Vocês dois falaram Vocês dois Pega no outro Pega no outro Ó E isso Pega no restante Do braço Que ela tem Pode falar Além de seu ombro Pra ir a parte Debaixo da mão Eu acho que Essa questão dela Depois Essa coisa de Ah eu estou Vendo tudo aqui Foi a resolução De problemas dela Que não tava funcionando No momento Porque se ela realmente Fizesse dar uma Criança pra ela Ela teria Ela teria Acharam que esse Seria ação dela Exato Como eu tô olhando Pra uma história Que já foi Eu não tenho Como perguntar Pra essa criança Passando a cabeça dela Quando ela perguntou Eu posso falar De mim Como professora Hoje eu conto Essa história E faço várias Reflexões sobre ela Como vocês fizeram Eu falei Poxa Como a criança De forma espontânea Fala Eu não senti Nela um preconceito Uma impossibilidade De fazer aquela roda Eu só senti Uma curiosidade De como resolver Aquele corpo Que era diferente Mas ao mesmo tempo Vocês Que tem o contexto Que já estão Já até resolveram Um problema Né Ou a aparente Problema Ou a aparente Limitação Na época O que eu fiz Rapidamente Foi a minha primeira Como eu digo Desafio didático Metodológico Como professora Já vou passar Pra vocês Tá Pode falar antes Então Pode falar antes Agora fala Se eu fosse Você não ficava Falando pra todo mundo Porque vai que Essa aluna Já tá grande E tá bem Onde você tá falando Mas eu já tô Elogiando ela Né Até agora Agora eu não fiz Nenhuma crítica Eu só tô contando O fato Essa criança Na época Como vocês também Poderiam fazer De forma curiosa E não preconceituosa Perguntar Como resolver o problema E eu na época Fiz a seguinte pergunta Em segundos Na minha cabeça Que hoje eu percebo Que eu devo ter feito Falei Olha Qual é o maior Objetivo Da atividade É com que elas Fizessem uma roda E fizessem uma Movimentação Uma tocando No corpo Da outra É necessariamente Na mão Como é que Eu resolvo isso Né Eu falei Eu fiz essa mesma Eu dei essa mesma Sugestão Viu colega Aqui ó Eu dei a mesma Sugestão que você deu Eu falei Fé que é na parte Do corpo dela E ela automaticamente Pegou na parte Do corpo dela E a gente fez E assim Só pra finalizar a história Porque ela pode estar aqui Né As duas Eu sou a terceira personagem Tem três personagens Desenvolvidas E tem a turma também Que depois Essa menina Ficou comigo O ano inteiro Na aula de balé E só pra contar Que essa adolescente Que tinha uma deficiência Física No braço Com uma má formação Ela ficou dançando balé Até quando ela quis Ela saiu Aos 14 anos Eu lembro que ela já usava A sapatilha de pontas E ela passou por toda Uma técnica Que exige bilateralidade Que exige um braço Na barra E foi feito um trabalho Com todos os professores Porque ela saiu do baby E foi pra outros níveis Que precisava segurar na barra Daquela impossibilidade Dela segurar na barra Os professores encontraram Uma potencialidade Porque ela não precisava Ficar segurando A barra na verdade É um apoio Que depois você vem pro centro E sem ela Pode até desequilibrar Então a barra é uma ajuda técnica Que quando a gente tira ela A gente tem que sustentar a corpo Então aquela menina Que não conseguia segurar na barra Ela conseguia se organizar Ela fazia todo o exercício dela Na lateral Sem segurar na barra Enquanto ela estava aqui Segurando na barra Ela levava vantagem Porque quando ela chegava no centro E dançava Ela dançava com a parte do braço Que ela tinha E já tinha uma postura de eixo Mas essa história Gente, eu só conto agora Porque eu fui pensando nela E ela foi decisiva na minha vida Ela foi decisiva Porque a partir dela Aos 14 e 15 anos Contando essa história Eu decidi A trabalhar como professora E decidi que A partir daquele momento Qualquer corpo poderia dançar E que seria a minha responsabilidade Responsabilidade da dança Que não é só eu que faço dança Responsabilidade das escolas E dos palcos E de todo mundo Para poder viabilizar Essa possibilidade Para todos os corpos dançarem Opa, o que aconteceu ali? Está tudo bem? Uma colega engasgar Tá bom Engasgar é certo Pode falar, colega Você que está com o dedo levantado Eu? Existe um método Vaganova Não pode ser usado Para o dedo levantado Não? Foi esse método Que eu me formei Vaganova Ou Vaganova É o método russo Ele, digamos assim Das escolas Das escolas Tradicionais de balé Foi muito Foi providencial O que você falou também Uma curiosidade Para o balé A escola do método russo Ele foi o método Que a Eugênia Vaganova Que fundou Essa senhora Ela didatizou Ela deixou mais didático Ela assinalou Para a gente Que época se faz isso Por que sair desse passo E para o outro E nós do Brasil Aqui no Brasil Não tínhamos um método Brasileiro de balé E tínhamos que olhar Para o norte Estou olhando aqui Para o mapa mundial Agora vem esse conceito Eu olho para os países Que já faziam balé E trago os métodos Não é à toa Vocês mesmos têm Uma professora russa Aqui na escola Essas personalidades Por N motivos Precisaram sair de lá O livro da Vaganova Que eu tenho Quando eu me formei Era um xerox Não tinha internet Eu me formei Lendo didaticamente A Vaganova Para um livro didático Então a escola Que eu me formei Usava esse método Depois chegou Bolshoi Bem depois chegou Tudo isso aqui no Brasil Então curiosamente Esse método Ele também Te orienta Aqui A gente que não tinha Um método A ensinar balé Depois O pão comitante Com isso Tem outros métodos Também bem interessantes Mas vamos Só mais uma pergunta Depois eu vou entrar Nessa parte Muito bom Você usa esse método Como estudante de dança Você aprende A partir dele E você consegue Identificar isso Que eu estou falando Ok Então olha só Quando eu digo Que nós do Brasil Olhamos para outras partes Do mundo E compramos métodos E ensinamos assim Eu estou falando sobre Ali tem uma frase Muito legal Que eu acho Que vocês Têm essa energia E eu acredito Muito dos jovens Terem energia A primeira frase lá Vocês vão conhecer Um tal de Frans Fanon Ele é um grande Teórico Da Martinica Ou seja Um grande teórico Decolonial Psiquiatra também Filósofo Enfim O Fanon Ele vai fazer Essa frase Que é muito Ela é muito importante Mas vê se vocês Não sentem no corpo De vocês isso Levem para a prática De vocês Independente Se conhece Fanon Ou não Que é da psicologia Da psiqueta Ele estuda Nossa mente E como Algumas coisas Invadem a nossa mente Para controlar O nosso corpo E olha só A frase dele Eu achei potente Trazer para vocês Porque eu trabalho Com meus alunos Não é na faculdade Viu Olha só Vocês podem dizer Que aqui Vocês aprenderam Uma frase Que vai ser ensinando Ao lado da graduação Olha só Importante Nesse momento Tentem ver Se vocês sentem Isso no corpo De vocês O meu corpo Meu corpo Faça sempre de mim Um homem Ou uma mulher Ele não quer dizer O homem É a ideia universal Mas é Faça de mim Um homem Que questiona Vocês acham Que o corpo De vocês Ele questiona O mundo Sim O corpo De vocês Questiona As formas Quando vocês Escolhem Uma roupa Para vestir Uma música Para dançar Como é que o corpo Pode questionar O mundo Um corpo Que interroga Quando eu vejo Um brinquedo Quando eu vejo Um desafio Assim Como é que eu Questiono o mundo Com o corpo Vocês conseguem Entender essa frase Pode falar Que você está Com o dedinho Uma vez Inícia Como é que o teu corpo Questiona as coisas Uma vez A professora Estava fazendo Um trabalho Uma coisa O que a aranha Faz sobre Tem de aranha De aranha De problemas Aí eu falei Muitas pessoas Eu vou dar um exemplo De mulheres Mas não é só As mulheres E elas têm Muitas inseguranças Sobre o corpo No corpo dela Se ela está Com dor Ou nada Então cada vez Está dando Pais Problemas Sem crianças E lá Formam Uma teia De aranha Ótimo Ótimo Exemplo Essa teia De aranha É o que Nessa teoria Fala de uma Violência colonial Você fica Preso Viu colega É importante O que você falou Esse exemplo Dessa teia Que vai prendendo Essa mulher Que bem ela lembrou Pode ser o ovo Pode ser a mulher Pode ser qualquer pessoa Ela vai se prendendo Naquela teia Que ela acha Que ela mesmo Produziu Mas na verdade Foram de verdades Que as outras pessoas Dizem pra ela Que é o certo Então elas vão Produzindo essa teia E elas ficam Pra mim Esse teu exemplo É muito bonito Pra gente entender Esse conceito Então a violência Colonial É isso que dizem Pra gente A gente fica preso A gente só fica Naquela teia Como a gente Constrói Nossa própria teia Com a nossa arte Essa que é a pergunta Que eu vou chegar A fazer lá no final Pra vocês Pode falar Eu já fiz uma apresentação Que ela se chama Ceia E é com isso Então vocês acreditam Que vocês viram Todas as perguntas Que eu coloquei aqui Eu não vou ler Todas pra vocês Porque as mais importantes Estão na cor vermelha Esse conceito Que se chama Decolonialidade Que é o conceito Nosso Por que eu digo Nosso? É um grupo De pensadores De pessoas Aqui da América Latina Alguém aqui Já se sentiu Goiano Ou goianiense? A partir da sua cultura Quem diz Eu sou goiano Porque tem Goiano E goianiense Quem nasceu Na cidade de Goiás E quem nasceu Em Goiânia Quem se sente Goianiense Ou goiano? Isso é um pertencimento Tá? Isso é uma forma De se apresentar Pro Brasil Quem se sente Brasileira Ou brasileiro Ou brasileiro Eu sou brasileiro Viu? É porque Não tem relação De gênero Tem gente Que não se identifica Com o Nem com o Então a gente Usa uma linguagem Neutra Pra atender A tua identidade Então eu costumo Dizer brasileiro Tá? Nossa Você só faz Pergunta Acabou, hein? Ó Quem se sente Brasileira Brasileiro Ou brasileiro Tá? Quem se sente Latino Latina Da América Latina Quem se sente Pertencente A esse Continente Latino 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 Americano Todo Norte Centro E Sul Ok Gente Isso é muito Importante Sabe por quê? Porque quando eu faço Essas perguntinhas É pra gente Se localizar De onde a gente Nasceu Quem a gente Acredita que é Quais são O nosso Pertencimento Por exemplo Quem se sente Europeu aqui? Você se sente Europeu? Por quê? Porque eu morei Metade da minha vida Na Europa Agora Muito bom Muito bom E aí você está aqui Passando quanto tempo? Três anos Bacana a resposta dele Porque ele entendeu O conceito que eu falei Antes Ele se sente Europeu Porque Realmente Ele morou Naquele território Naquele continente Europeu Que tem várias divisões Que a gente não vai entrar Culturais Da Europa E aí Ele entendeu Que o conceito Territorial De onde eu morei Agora eu vou te dizer Uma coisa Mesmo ninguém Levantando a mão Quando eu perguntei Quem se sente Europeu Mesmo? Você sabe Que o Brasil Foi colônia de Portugal Né? Todo mundo já Estou aqui na escola Mas estou? Dizem que a nossa História Começa aí Dizem Só que não é Só que não A Bia Yala Que é o nosso Continente Aqui Já existia Há muito tempo Com muitas pessoas Pessoas Depois a gente Pode chamar eles Até de povos originários Mas eles são pessoas Que eles moravam aqui E aí A gente Só que não é Não é meu raciocínio E depois Dessa historinha Que nos contaram Que a gente Foi colonizado E que a gente Depois nos contaram Que a gente Virou independente Mesmo depois Que o Brasil Não era Colônia de Portugal A gente Continuou Sendo colonizado Por várias questões Por isso que eu perguntei E essas várias questões É Livro produzido Música produzida Comida produzida Árvore plantada Que era da Europa Que veio ser plantada aqui Biriri Tempero Roupa Costume Língua Falamos o que? Língua? Português Português Sendo que aqui No continente A Bia Yala Tinha muitas outras línguas Que a gente não conhece Muitas Mais de 200 As 300 línguas Dos povos originários Quem conhece Uma língua Dos povos originários? Eu não conheço Não conheço nenhum Você conhece? Qual? Guarani? Perfeito? Perfeito Ele conhece Exatamente Tem um tronco De linguagem Guarani Que já existia aqui Então tudo Começa disso Por que eu queria Falar para o colega O colega Acabou a gente Manda Europa Mas nós Aqui de forma geral Mesmo indo Visitando A gente não mora lá Só que durante muitos anos Depois que o Brasil Deixou de ser colônia A gente vive Se sente Consome 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 arte Consome forma de fazer Europeia Ou estadunidense Depois de um certo momento Então isso é importante Vocês lembrarem Diferente dele Que foi lá Que viveu a cultura Que comeu da comida Que escutou a música Isso é um processo De colonização Que continuou Mesmo a gente Não sendo colonizado Então essa história Talvez que a professora De português Contou para vocês Tem tudo a ver Com a arte também Gente Porque a arte Que a gente aprende A arte Que a gente valoriza Como arte É a arte Só que agora A gente está Olhando para outros espelhos Como o povo Barani Que o colega Bem lembrou Pode falar Colega O colega viveu lá O que a gente chama De um preconceito De vários nomes Que é a negação Do outro Porque o outro É latino Então talvez Lá no continente europeu Desculpa Como é que é teu nome? Samuel Lá no continente europeu Samuel sentiu Mais brasileiro Do que nunca Mas aquele brasileiro Que é olhado Pelo outro E que é Não quero nem Para o levador Colega Olha como isso O que vocês acham De novo Para ver se vocês estavam Prestando atenção O que vocês acham Que isso tem a ver Com a nossa arte Quando a gente vem Para o palco Com as minhas escolhas Que eu vou ter que avançar Porque foram 40 anos De história E eu já tenho que terminar Então depois De eu virar Professora de dança Eu percorri esse caminho De pensar Ou de defender Ou de pesquisar E de investigar Para eu ser professora E eu artista Outras formas Ou seja Defender outros corpos Que não estavam Na minha academia Eu também poderia falar Para uma relação Etnico-racial Que é a questão De eu me enxergar Como uma mulher negra De pele Não retinta Mas uma mulher negra Que no Rio Grande do Sul Tem um outro lugar De fala Que aqui em Goiás Tem outro lugar de fala Que na Bahia Tem outro lugar de fala Que em Belém Tem outro lugar de fala Então como eu me reconheci Quando eu vim para Goiás Como uma mulher negra E olho para o Rio Grande do Sul E vejo que lá Eu era mais negra ainda E ninguém me dizia Que eu era Porque não precisava dizer Eu fui uma bailarina Da minha turma Daquela fase Tinha duas ou três Tanto meninos Quanto meninas Que eu tinha Muitos colegas homens Que eu olho para trás Gente, realmente Da minha pele Da minha etnia Tinha poucos Como é que eu não percebi isso antes? Eu me invisibilizei E eu invisibilizei Talvez duas ou três colegas Que eu tive Ao longo de 20 anos De ballet clássico De dança clássica Ou 15 anos nessa escola Depois eu danci em outros lugares E mesmo assim Hoje eu tenho Ainda tem a propaganda Dizer O primeiro A primeira Bairarina negra Que saiu A primeira Primeiro Por que é o primeiro? Sempre existia Só que ninguém falava Essa é uma outra questão Então olha só Eu vou adiantar aqui Para falar sobre isso Aqui são algumas perguntinhas Que a gente vai passar Para o adiantar da hora Na verdade Ninguém nunca deu importância A isso Porque ele sempre existiu E sempre praticaram Agora Apenas por uma diferença De etnia Eles Abastaram E esconderam Deixando apenas As pessoas com a etnia Que eles Queriam E que eles gostavam De considerar Marquita Ou consideravam As pessoas com a etnia Certas Para aquelas Danças Daquete E transição Perfeito Perfeito É isso aí Tem aqueles Que disseram Ela usou uma palavra Muito importante Para mim Para a minha trajetória Que é diferença Quando a diferença Nos desiguala Quando a narrativa De um professor Ou de alguém Lá na Europa Ou em algum lugar Do mundo Disse Olha Existe uma diferença racial E essa raça Vale mais do que essa Então quando a palavra Diferença É usada Para nos desigualar Para não nos deixar Igual ao outro A gente tem que combater Mas quando a diferença Nos fortalece Sim Eu sou mulher E eu sou diferente Daquela outra pessoa Que não é mulher Quando essa diferença Me dá Me dá Pelo menos A possibilidade De entrar no teatro De votar Você sabia que as mulheres Não votavam Até pouco tempo E muitos países Nem votam ainda Você sabia disso? Olha só 1930 32 A mulher começou A votar Aqui no Brasil Acho que é isso mesmo Eu não sou votada De datas históricas Mas o que eu quero Colocar aqui É Fiquem atentos Porque somos diferentes Isso faz parte Da humanidade Então fizemos arte Diferente Atuamos diferente Podemos ter a mesma Fala Mas nós expressamos De forma diferente Quando essa diferença É usada Para te desigualar Fica inquieto Pergunta por quê Quando essa diferença É usada Para dizer Nossa Você fez o mesmo texto Que ele Mas o teu diferencial Começa a diferenciar Aí vocês Levantem a bandeira Da diferença Porque ela precisa existir Pode falar Obrigada Na verdade É uma pergunta Específica Para você Meu nome é Laura E eu queria muito saber Se você com parvalina Já que é de outros lugares E também como professora Né Bom Vou chegar nessa aula Legal Cheguei Eu dançei balé Em Alegrete Depois eu fui dançar Balé em Porto Alegre Eu dançei com uma professora Cubana Eu fui pela coragem Descobri um outro balé Encontrei um balé Feito em Cuba Depois eu dançei em Curitiba Não no Balé Guaíra Mas na escola No teatro Balé Guaíra Que é parecido com esse Depois eu migrei Para ser professora Aí eu fui para Santa Maria Quem conhece Santa Maria Que é no Rio Grande do Sul Aí eu fiquei muito tempo Fazendo dança contemporânea Foi aí que eu encontrei A dança contemporânea Fui para uma companhia Que se chamava Dança Dan... Esqueci o nome Enfim Eu fui para uma companhia De dança Em Santa Maria Onde eu fiz a minha graduação Me tornei professora Né Na época de A gente fazia Essas excursões Para Joinville Para Bento Gonçalves E tal Mas a principal viagem Que mudou a minha trajetória Não foi como bailarina clássica Foi como professora de dança Já, né Que eu fui para Portugal Então Quando eu fui para Portugal Eu fui em busca de um grupo Que se chamava Dançando com as diferenças E aí nesse grupo Eu queria pesquisar Esse grupo Porque eu tinha Primeiro que ser bailarina profissional Aqui no Brasil Muito difícil, né Eu sempre paguei meu figurino Eu nunca tinha ganhado um cachê Como bailarina clássica Eu só paguei para dançar Depois eu vou contar Quando eu viro E vejo outras possibilidades Da dança contemporânea Da dança popular brasileira De uma dança cênica Faltada nas nossas danças tradicionais De um grupo Que me permitiu Fazer essa conexão Com as minhas raízes Quando eu chego aqui em Goiânia Eu vou contar para vocês Que é a companhia Que a professora de vocês Dança também Da Flávia Norato Se chamando do Coletivo 22 Eu comecei Realmente A ganhar o cachê A ganhar editais E dançar até agora Com o corpo De uma pessoa De 46 anos De uma mulher De 46 anos Então A minha experiência de viagem Foi para Portugal Com o intercâmbio Pago pelo governo do estado Eu fui Com tudo pago E morei lá 4 ou 5 meses Dançando Com esse grupo Onde eu levei Meu filho Na bagagem Que tinha 10 anos E ele começou A dançar lá em Portugal Comigo E lá Eles tinham uma proposta De dança inclusiva Lá tinha bailarinos Da Europa inteira E do Brasil E eles fazem dança Com pessoas Com e sem deficiência Então esse grupo Mudou também A minha trajetória Depois desses 4 meses Eu estou retornando Para a Marciana De novo Mas foi uma viagem Que quando eu volto Eu decido De novo A levantar essa bandeira Do que eles chamam De dança inclusiva Que é realmente Colocar o corpo Das pessoas com deficiência As pessoas com deficiência Aquela menininha Lá do Alegrete Sabe Aquela minha aluna Ela volta Né No formato De outros corpos Eles ganham O cachê Eles ganham O salário Na verdade Ele não ganha o cachê O cachê ganha o nosso Eles ganham salário Né A toda uma companhia Que faz Eles ficam Por exemplo O primeiro semestre Eles viajam Por toda a Europa E o segundo semestre Eles ficam produzindo Então eu vi uma cadeia Da dança Podendo ser paga Para corpos Colega Ainda bem que você Passe essa pergunta Porque eu ia Eu vi uma cadeia Mercadológica Da dança E do teatro Porque lá tem teatros Inclusive Inclusive eles também Fazem teatro Performance Não tem essa divisão Né Dança Performance Performance Mas lá eu vi Essa cadeia Das pessoas receberem Serem profissionais Aquilo que a gente dá Aquelas bamboletinhas Na barriga De estar no palco Todo mês Eles estão com uma digressão Que eles chamam Digressão em Portugal Que é Como a gente chama aqui Que a gente vai fazer Uma Eles vão de cidade a cidade Estão na Alemanha Estão na cidade do Porto Estão na França Não é o nome da arte Que ganha dinheiro Como é que é Gente Circulação Falava mais fácil Eles fazem uma circulação Ou em Portugal Uma digressão E eles estão agora Nesse momento Viajando por toda a Europa E São Porto Só para terminar Essa escola Porque ela é muito séria Para mim Ela é muito importante É sobre isso que eu vim falar também Desse corpo diferente Lá eu encontrei Pessoas que no Brasil Não conseguem nem entrar Numa escola de dança Porque são usuários De cadeira de roda Porque não dançam Com as pernas Lá eu encontrei Bailerinas que fazem Balé Só com a parte De cima do tronco Por que será Que elas conseguem? Não é outro balé não Estou falando do balé mesmo Balé Lá elas fazem Dança contemporânea A mesma que a gente faz aqui Só que lá Eles conseguem E aqui ainda existia Estou falando Eu fui para Essa luta E essa pauta De esses corpos diversos Estarem em cena Com o campo profissional Ela é mais recente Aqui no Brasil Mas por causa Dessa violência Que a gente foi sendo empurrado Ah não vamos discutir isso Está dando certo Vamos ficar nessa técnica mesmo Porque Vocês entenderam? Agora eu vou voltar para Então essa tua pergunta É interessante Eu começo a ganhar cachê Eu começo a viajar Como bailarina Para essas cidades Como eu fui Porto, Portugal França As cidades que eu fui Depois Agora mesmo Com o Duplo Coletivo 22 Semana que vem Eu vou estar dançando em Brasília Eu nunca dançei em Brasília Como bailarina Dessa companhia E eu estou indo com cachê Mas foi a partir De uma arte Que não é aquela Que eu fecho os olhos E lembro dela Por exemplo Eu e Flavinha Vamos fazer só esse exercício A gente vai estar Apresentando em Brasília Vocês já me conheceram aqui Só que vocês não me conhecerem Também já vão ficar poeira Eu faço capoeira Eu também faço Imaginem o local Que vocês acham Que eu vou me apresentar Eu e Flávia E toda a companhia Nós vamos se apresentar Imaginem o meu figurino O nome do trabalho Se chama Entre raízes Corpos E fé Fechem os olhos Imaginem eu Com o figurino São cinco mulheres Cinco ou seis mulheres Em cena Qual o local Qual o local Que vocês acham Que eu vou me apresentar Onde é que você acha que eu vou dançar Eu acho que você vai dançar Em jardim Eu acho que lá em Brasília Tem muitos jardins E eu já fiz uma performance Com a minha mãe Com a nossa família E a gente fez um jardim E eu acho que você vai ter Não vou dar resposta Mais duas alternativas Mas tem que ser sincera Porque pensou rápido Não vale se influenciar Pela resposta da colega Fala Para o parque Tipo Antes de ir em Goiânia Tem um parque Um parque Tipo esse nome Mais um parque Você imagina que deve ser Um parque também Lá em Brasília Na minha opinião Pode ser Eu já fui em um teatro Que é lá Em meu nome No lugar onde foi mesmo construído Onde a gente foi colonizado Naquele Acho que é a Amazônia Não sei Eu não me lembro direito Tem algum livro de história Mas eu sei que eu vi E tem vários palcos bem legais Daqueles ganhados de ouro Ou a ouro tipo E como é Brasília Também é nação do Brasil Que é mais ou menos Tudo está interlocado Eu acho que tem alguma coisa a ver Desculpa Eu vou pensar bem tudo Tá Só mais uma Que eu falei três Para a gente continuar Na rua Na rua Legal Por que eu perguntei isso De novo gente Para voltar naquele conceito De uma hegemonia De que eu fiz dança Há pouco tempo Eu falei rapidamente Que eu também fiz dança contemporânea Eu fui entregando Que eu faço capoeira Eu depois fui Para as danças populares brasileiras De matriz Estou falando de Samba de roda Quem conhece Jumbo Quem conhece Jumbo Conhece? Tambor de crioula Alguém conhece? Tambor de crioula Flavinha Tudo isso precisa conhecer Viu? Tambor de crioula Samba de roda Jumbo Samba Samba de um bigada Samba de um bigada Sussa Ai eu tenho Ai eu tenho essa dança O balé O jazz Dança contemporânea Moderno E outras Ai eu fico no outras Ai o corpo da pessoa Negra Indígena É LGBTQI Até mais E outras Quem que são esses outros? Sempre é quem esquece É o que é invisível Do invisível No caso a pessoa com deficiência No meu caso Que eu estou falando Então assim Voltando a questão do palco Depois que eu dei todas essas dicas A gente vai se apresentar Num lugar aberto Porque a primeira impressão Que pode vir É que a gente vai se apresentar Num teatro Em Brasília Estou falando que eu vou me apresentar Que a gente vai fazer uma circulação E que eu vou Não Aí a colega estava certa Não sei se por intuição Ou por estar prestando atenção A gente vai se apresentar Num espaço aberto Sim Onde tem a árvore Onde tem Ela falou? Ah ela quer falar? Eu falei Mas foi a minha filha É Então Vocês adivinharam Adivinharam não Eu acho que as dicas Que a gente vem conversando É Então essa arte Que não é apresentada Num palco cênico Ela também Ela tem que ser valorizada É esse outro palco Que hoje eu valorizo É Vou continuar aqui Gente Me diz o horário Lívia Professores É 13h30 A gente vai acabar Então agora Eu vou para as imagens Que elas falam Mais do que eu Para vocês de fato Conhecerem Esse meu fazer artístico De hoje Né Eu estou querendo dizer O que com isso Também com esse conceito Da decolonialidade É não só Fazer a crítica A tudo que está lá E que a gente Né A gente tem uma relação Com essas técnicas Elas existem Mas o que que a gente Que a gente precisa fazer É Conhecê-las Como o colega Foi lá E conheceu Aquela cultura Saber falar Sobre elas Mas também Descobrir Que nós temos Né Eu tinha colocado Uma citação ali Que se chama Da Rita Segato Que ela fala Que a pior coisa Que fizeram No processo de colonização Foi da gente esquecer Da nossa história E foi isso Que eu fui fazer Hoje A gente retoma A nossa história Como mulher Como dentro Da cultura tradicional A história Inclusive Desse corpo diferente Que me apareceu Lá nos 14 anos Porque a pessoa Com deficiência Existe na Europa Aqui em qualquer lugar Não é a questão A questão é Como que a gente Não esquece Das nossas memórias Como que a gente sabe O que é feito aqui O que foi feito aqui E por que que foi invisibilizado Por exemplo Então Nesse grupo Nessa companhia Que é o Núcle Coletivo Esse é o cartaz De antigamente Ali vocês vão ver Algumas intérpretes Inclusive eu No canto direito Que é O Entre Raízes Corpos e Fé E aqui Nesse trabalho A gente vai buscar Essa poética Ou esse fazer A partir da nossa Ancestralidade A palavra é difícil Ou é fácil Para vocês Fechem os olhos E lembrem De uma pessoa Da família Uma pessoa mais velha E que você julgue Mais sabida Feche os olhos E lembrem Da pessoa mais velha Que vocês conhecem Na família de vocês Mas também Mais sabida Pode fechar Ela pode não estar Mais viva Pode Pode estar viva também A pessoa mais velha Da família de vocês Que vocês lembrem Que ela ensinou Alguma coisa Para vocês Feche os olhos Gente Eu sei que vocês Sabem isso No teatro Não é tão difícil Uns dois segundos De silêncio Para pensar De verdade Nessa pessoa Como ela era O rosto dela Como ela vestia Como ela falava Com vocês E o que ela ensinou Para vocês Valendo Muito obrigada Todo mundo Conseguia fazer Esse exercício Vocês são muito sabidos Vocês são já A ancestralidade Vivendo no hoje Teve uma frase ali Que eu deixei passar E não dei muita atenção Que a cultura africana Nos ensina Que é aquela figura Do Sankofa Que é aquele pássaro Que olha para trás E se projeta para frente Eu fico muito emocionada Quando eu faço esse exercício E a colega ali Sabiamente me perguntou Professora Quando eu falo A ancestralidade Essa pessoa Pode já ter partido daqui Porque ela está considerando Que pode ser Ou pode não ser Então ela está considerando Que uma pessoa mais velha Um segundo depois que eu Nasceu Eu nasci Ou tem uma pessoa Mais nova que eu Mas ela também é sabida Então vocês São nesse momento Uma ancestralidade Que está sendo vivida E que pode depois também Digamos Imagina aí Que depois de 50 anos Esse teatro 100 anos Esse teatro Porque ele vai estar aqui Pode estar melhor Reformado Cheio de coisas Tecnológicas Mas esse teatro A chefe vai estar aqui Vocês vão ser as pessoas Que vão ser As ancestrais também Então Pode falar Eu queria que você Rapidamente Pela causa do tempo Falasse Quem você lembrou E o que essa pessoa Te ensinou Eu quero que você Eu tenho duas pessoas De uma pessoa Que não me dá A minha pessoa De uma pessoa Então as pessoas Vai para mim E o que eu Eu quero que eu Agradecer A minha pessoa Eu já falei A minha pessoa Para me dar E eu pensei Nem Porque Ele Me inspirava Eu queria Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você Ótimo. Ótimo. Gente, pausos. Que elas sejam lembradas e homenageadas também nesse dia aqui por a gente. Sabe que é uma coisa muito importante o que a gente tá fazendo agora. Lembrar dos nossos ancestrais. Só mais um relato e depois eu vou falar da minha ancestral. Eu considerei minha mãe porque ela me ensinou muito sobre muitas coisas que eu vou levar pra vida. Tipo, ela me ensinou política, a gente leva pra tudo. Ela também, eu faço teatro por causa dela, porque ela também é atriz. Ela canta muito, por isso que eu entendo coral. E ela também me ensinou que mesmo que a pessoa é ruim, ela pode ser a pessoa mais chata do mundo, insuportável, irritante. Mas a gente sempre trata ela com gentileza e respeito. Obrigada. Então, nessa busca... E o que isso tem a ver? Quando eu pergunto aos ancestrais e que eles ensinaram pra vocês, o que isso tem a ver com arte? Com formação artística, com o que eu tô dançando? Olhem lá as fotos. Eu sei que já tá terminando, tá gente? Essas fotos aqui são do trabalho que eu vou dançar. Que eu, Claudinha, vamos performar, vamos ritualizar, porque é um ensaio ritual. Você sabe que é um ensaio, né? Então, a gente não chama também... Desculpa se eu falei essa expressão, mas, conceitualmente, ele é encarado como um ensaio ritual. Porque a cada vez que a gente faz, a gente tem um desafio de instalar uma forma de ritual, nesse momento, e a gente tem um desafio de encarar ele como um ensaio. Onde o público não tá aí e a gente tá aqui, porque não é em teatro. Onde não é só simplesmente, ah, então eu vou fazer um trabalho que é em círculo e as pessoas vão ficar sentadas em volta. Então, não é só isso, é muito mais do que isso, a forma com que a gente chega e com que a gente se apresenta. Quando a gente começa... É encenado, sim, eu estou em cena. Ali é um... Eu posso falar que é típico... É um personagem, é um corpo dançando que foi trabalhado. Então, tem ensaio, não é improvisado, mas a gente tem que instalar o ritual. E nessa apresentação que vocês estão vendo aqui, tem uma ancestral muito importante, que é a Dona Flor, na foto bem da esquerda, ali tem uma senhora de óculos, que eu acho que tá com um capuz de lã verde. Ela é Dona Flor, lá de Moinhos. Ela é uma parteira raizeira e benzedeira do Cerrado. Foi pra além da minha bisavó, que também era benzedeira, que nessa busca, como ela falou, né, a colega lembrou da bisavó. Eu também lembrei da minha bisavó, mas ela já tinha partido. E aí, nessa pesquisa artística, tô falando de arte, eu fui até e cheguei a Dona Flor, que tem uma história que alguns de vocês conhecem, e ela partiu no ano passado. Ela fez a passagem com mais de 80 e poucos anos, 85, 84. E ela participou dessa gravação desse vídeo. Então, tá a Flavinha, a professora Renata, a Lorena e eu, né, nessa fogueira, lá na cidade de Alto Paraíso, na região de Moinhos, que é onde ela mora. Então, é quando a vida encontra arte. Hoje, a arte, pra mim, só faz sentido quando ela faz parte da minha vida. Ou vocês... Gente, ó, já tá acabando. Vocês acham que a arte é tão muito separada da nossa vida, do nosso cotidiano, ou ela atravessa? Ou a gente faz uma coisa aqui no Teatro Basileiro França e lá fora, a gente esquece, a gente não leva, a gente não... Vocês já pegaram trabalhando alguma coisa artisticamente fora daqui, com seu pai, falando... Já não pegaram esse atravessamento entre vida e arte? Sim? Quer dar um exemplo? Não, não, não... Mas faz sentido isso que eu falei? Sim! Tá, então aqui são alguns movimentos desse trabalho, né? Aqui, ó, que eu gostaria de colocar quando a gente faz pesquisa artística no canto lá em cima, né, todo mundo ouvindo, né, aquela professora que tá sem cabelo, que é caraquinha, né, que tá com cabelo bem curtinho, é a professora Renata Lima, no canto que eu trouxe não, por coincidência, a professora Flávia Honorato tá ali, a gente tá na farmacinha, na casa da Dona Flor, e a gente tá entregando pra ela a Cláudia, também que é uma parceira de pesquisa, e no meio ali no pacote amarelinho, que aparece depois lá em evidência, é Dona Flor e a gente tá entregando pra ela o figurino, o figurino que ela ia usar à noite na gravação do trabalho do vídeo-dança. Então, assim, como que a gente pode, nessa pesquisa da ancestralidade, levar pro palco, não só com uma forma, no caso nosso, não foi só com uma forma de homenagem, mas foi com uma forma de concreta dela estar e viver aquela cena com a gente, né? Viver de verdade, porque ela não tinha ensaiado, ela simplesmente colocou o figurino dela e foi lá e ficou no redor da fogueira vendo a apresentação, e aquilo ali pra nós foi uma experiência muito importante. Aqui é eu, de costa, de saia, com tambor de crioulo, outro dia a gente vem pra falar só sobre isso, talvez até fazer uma oficina prática, né? Com todo o coletivo 22, porque sozinha a gente não faz cultura popular. A gente faz arte sozinha? Não, não. Então, tem. E aí, tem gente que diz que sim, tá? Não é tão simples a resposta. Tem gente que diz que sim, que pode fazer. Não. Na cultura popular e nos povos tradicionais, nessa fazer coletivo em comunidade, eles nos ensinam que a gente não faz nada sozinho. Então, o dia da oficina de tambor de crioulo, eu preciso de pessoas que toquem tambor, de coreiras, que é assim que a gente chama a mulher que dança o tambor de crioulo, que usa essa saia florida, essa blusa branca. Tenho que contar pra vocês de onde que é esse tambor de crioulo, que é do Maranhão, depois a gente conta toda a história. Mas isso também faz parte de nós fazeres. Aqui, muito rápido, eu vou passar, porque eu já falei pra vocês na pergunta da colega. Quando eu fui a Portugal, eu conheci esse grupo aqui, ó, que tem essa bailarina que é careca, tá vendo aqui? Que se chama Endres, ela tá com o braço assim, né? Esse espetáculo foi ensinado aqui nesse palco em 2018. Dessa minha ida pra Portugal, eles vieram pra cá, pro Brasil, e daí, de 2017, 2018, começa uma trajetória de um grupo, que eu coordeno, que se chama Grupo de Dança Diversos. E aqui eu coloquei os cartazes de alguns espetáculos que a gente fez. No último já tá o meu filho, aos 17 anos, ele começou a dançar com 10, hoje ele tem 18, ele dança ainda no Grupo de Dança Diversos, e ele tá lá no último cartaz com João Vítor Frazão, que é um aluno que passou por aqui, num dos últimos espetáculos que a gente tem. no CLAC, né, do SESC, que foi no edital. Então, todos esses espetáculos... Eu só coloquei os que foram aprovados e feitos com editais. Por quê? Porque nesse lugar que a gente tá falando, vocês estão estudando arte, ou professores ou artistas, pra estar nesses lugares, onde a arte também é reconhecida como profissão, como aspecto formativo, ou como diretora, que hoje eu sou a diretora artística do grupo, tá? Já vou passar pra vocês. Só vou passar as outras fotinhas desse aqui pra gente terminar. Não vou falar menos e vou... Aqui, ó, só pra vocês verem, né? Todo mundo tá vendo, então não precisa descrever a foto. Mas são aqui em homenagem à senhora Giovanna também, que tá aqui no Basileu, mas que foi a nossa parceira lá. Aqui é na montagem do Eibes, nos ensaios. Aqui quem diz que mãe não dança? Olha, a colega fez uma linda homenagem à mãe artista, né? E eu desejo e espero, e se ela já fez algum trabalho com a mãe dela, esse é um outro lugar importante no grupo. Quem diz que mãe só cria? Mãe dança, mãe festeja, mãe cuida, mãe faz comida, mas mãe também pode dançar com seu filho. Em qual escola, em qual lugar, professora, eu não sei. Eu espero que tenham vários. Mas o nosso grupo, eles têm condições de dançar. Artisticamente, quem ganha cachê? Os dois. Quem é considerado artista? Os dois. Quem tem tempo de ensaio? Os dois. Então aqui eu coloquei algumas mães, Larissa e Clarice, Simone e Marcos. O Marcos está dançando com a Quarda na semana que vem. Vanessa e Ana Beatriz ganharam edital sozinhas. Aqui o Marquinhos com a mãe dele. Alessandra Terra com o Miguel. E aqui o Marcos em aula. Então aqui... Que lugar é esse, né? Que aceita uma mãe com 40 anos e um filho com 3? E dança junto. É, aqui é. Então esse é o palco aberto, ano passado, feito aqui no Basileiro França, onde eu tenho o músico, que é pai, a Rosirene, que é a mãe e a filha da dançando. Então eu tenho o pai, a mãe e a filha dançando juntos. Nesse palco, que eu não tenho dúvida que é um palco que faz arte. Né? A gente veio pra cá no ano passado. Esse aqui também é o Endres. É um espetáculo que está aqui, projetado. É um espetáculo feito também aqui. Esse aqui também é o palco do Basileiro. Aqui também é o espetáculo no Basileiro. Aqui também é. Então, o que eu aprendi até agora, né? O amor pela diferença. E é um amor, não um amor... Ai, que bonitinho! É um amor de uma autora, que depois vocês podem ler, que se chama Bell Hooks. A Bell Hooks fala que o amor é ação. Não acreditem só nas palavras, gente. O amor tem que ser ação. É o cotidiano. Então eu uso da Bell Hooks pra entender o que é esse meu amor pelas diferenças. O amor significa, inclusive, você dizer que é difícil. Não é fácil, né? É, inclusive, estranha. Nossa, agora, como é que eu faço? Mas acreditar que eu preciso, o que eu posso fazer. Então, essa aqui, digamos, nessa carta que eu escrevo pra Renata Curado, é como se fosse a resposta. Então, o que eu aprendi nesses 40 anos de dança, né? De professora, de artista. Ó, o encontro com o outro nunca passou desapercebido. Aí eu coloquei alguns momentos de aula, né? Eu sempre aprendi muito com o outro, seja pela negação ou pela afirmação. E nas relações estabelecidas na dança e na vida. Aqui também tem outras fotos, né? E aqui eu cito a Bell Hooks como um amor, como uma forma criadora. A Bell Hooks acredita que o amor é o que nos impulsiona, que nos traz criatividade. Mas esse amor que é ação. Não é só palavra. Eu acho que é mais importante de lembrar hoje de Bell Hooks é isso. E é esse amor que pode transformar a sociedade. Então, é esse amor que a gente coloca no nosso trabalho, na nossa docência. A entrega e a intensidade no fazer ensinar arte. Esse seria um outro item que eu também não vou entrar aqui. Quando a gente é intenso, né? Vocês têm essa energia da intensidade. Talvez me entendam muito mais do que eu estou falando. E a entrega. Quem aqui já se entregou e já se sentiu intenso numa aula de teatro? Entregou tudo que tinha. Entregou todas as fichas. E foi intenso. Num jogo, num show. A intensidade e a entrega acontece em qualquer lugar. Até num banho gostoso, presente, intenso. Agora faz sentido, né? A intensidade e a entrega eu coloco ela na minha formação artística. Hoje, tudo que eu faço, inclusive isso que eu estou fazendo agora, nesse momento. Ela tem um grau de intensidade. Eu preciso ser intensa e ter entrega. Eu acho que faz sentido para quem está aqui, né? Formando em arte. Eu acho que também mostra um pouquinho das nossas aulas ali no CCUFG. Que é o Roda Santo com a Diferença. Que fala desse outro, desse encontro com o outro. Quem que é o outro. E... Agradecer mesmo. Acho que não tem outra fotinho. São mais fotos também de... E quem que é esse outro, né? Que eu peguei como síntese. Aqui é ele e o Marquinhos. O Marcos hoje tem 14 anos, gente. Só falta de muito tempo atrás. Aqui é ele, pequenininho. E é isso. Que você tenha um dia Que você tenha um dia Que você tenha um dia Tremendo lá Muito muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto